E continua a sessão fitness Olha o atleta lá, olha Alonga bem Olha a direção Entorta bem o corpo Eu tenho que ser a cameraman Eu tenho que ser a DJ Eu tenho que ser A personal trainer Embora eu deixe alongar mais aí Virando para o outro lado Tá bom Prefere andar Lá vai ele na voltinha olímpica dele Esse atleta é rápido gente, olha Uh Bora Agora não tô vendo nada não, mas acho que é isso Opa, correndo Tem que ser igual na Globo, rapaz, peraí Dá uma paradinha, dá uma paradinha, vou pegar aqui direito, calma aí Agora sim, peguei o trajeto direito Não, 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 não